Oi pessoal, tudo bem? Hoje vim gravar um vídeo pra vocês bem especial e bem diferente. A minha amiga Aldê, do canal Bono Viver, aqui da Itália, uma brasileira muito legal, gente boa que tem no canal, ela lançou um programa chamado YouTubex Face of the Day, Corrente de Amizade. Então o que é isso? Nós do Youtubers, do Youtube, vamos fazer todos um vídeo, se vocês quiserem participar também, estão convidadas. Então o que é a Corrente de Amizade? A gente faz um vídeo e mostra ou a nossa maquiagem, ou aquilo que você quer fazer, um produto de cabelo, algo diferente que você queira fazer que você venha mostrar pra suas amigas do Youtube, como é que você fez. Essa Corrente de Amizade serve pra que nós teremos mais amigos, mais inscrições, mais comentários, então a gente se ajuda. Então você que tem canal pequeno, canal grande, que quer fazer também, você pode participar, tá? No final do vídeo eu vou deixar o link aqui pra vocês, com o link da Bono Viver e o link de outras meninas que já fizeram também o vídeo, tá? Então se você tá assistindo esse vídeo, pra você participar é muito fácil, você faz o vídeo da forma que eu falei, você dá um joinha nesse vídeo, você favorita o vídeo, esse vídeo também, porque assim fica mais fácil das pessoas verem os nossos vídeos, tá? Então eu vou começar e falar pra vocês hoje da maquiagem que eu tô usando, tá gente? Eu não sou profissional, eu não tenho tanta habilidade com maquiagem, então eu entrei nesse, digamos assim, nesse time agora. Mas eu quero mostrar pra vocês o que eu tô usando, eu fiz uma maquiagem bem simples e eu vou dizer aqui pra vocês o que foi que eu usei, né? Bem, eu lavei o rosto, hidratei aquela forma normal, depois eu comecei com um BB, né? Um BB Cream que eu usei, que é o meu da L'Oreal, tá? BB Cream, o médium, que esse aqui é um que eu gosto muito, porque ele serve pra idade também, tá? Não sou tão mais tão novinha como tantas meninas aí, mas esse é um que eu gosto muito, né? Então depois do BB, eu usei também na área dos olhos o meu corretivo, tá? Da Kiko, que é um corretivo que eu gosto muito desse corretivo, porque ele realmente esconde bem, assim, você usa, ele é maravilhoso, eu gosto demais dele. E aí, bem, depois disso, normalmente a gente inicia o olho e eu fiz a parte do olho, eu usei essa paletinha aqui, tá? E eu usei essa cor nessa parte aqui de cima pra dar uma clareada, pra chamar mais um pouquinho, eu usei essa cor aqui, tá? E no côncavo, eu usei essa daqui, tá? Usei essa cor aqui, que é como se fosse um marrom. E essa minha paleta, gente, ela é muito boa, porque ela tem, se você pode usá-la dessa forma e você pode molhar a pontinha do pincel e a cor fica mais forte. Então, ela vale por duas, né? Então, eu gosto demais dessa paleta, tá? Então, eu usei essa cor aqui e essa corzinha aqui, essa corzinha aqui de cima mais na área da sobrancelha pra dar uma iluminada e essa daqui fazendo o côncavo, tá? Eu fiz a marcação e passei. Depois disso, eu usei também essa outra sombra que eu tenho aqui, essa outra paletinha aqui, que também é da Kiko, tá? Que é uma cor, a cor dela é essa daqui, gente, ó. 171. Que ela é como se fosse um prata. Eu gosto muito dela. Então, ela, eu já usei nessa parte aqui, bem da pálpebra, pra dar uma iluminada já, porque quando eu vou fazer vídeo, essa é uma maquiagem mais pra se você vai usar mais pesado, se você vai usar à noite, uma coisa assim. Então, já usei mais pro vídeo mesmo. Geralmente, de dia, eu não faço uma maquiagem assim, tá? Eu sou bem prática, eu meto um bibi, coloco um bibi, passo uma máscara e tô legal, porque agora é verão, então eu não tô muito de maquiagem tão pesada assim. Mas como eu queria fazer uma maquiagem pra vocês, então eu fiz isso. Bem, eu usei, gente, também esse meu pincelzinho, pincel aqui também da Kiko, tá? Que eu gosto muito dele, que ele tem duas utilidades, tá? Tem essa parte aqui e essa daqui. Essa daqui, geralmente, eu uso pra colocar sombra, né? Pra colocar sombra. E pra esfumar, geralmente, eu uso essa daqui, tá? Que é um pincelzinho que eu tenho, que você encontra no supermercado. Não é um pincel de marca, mas ele é muito bom pra esfumar, tá? Eu gosto demais dele, então não abro mão de usá-lo. Como máscara de cílios, gente, eu usei essa da Maybelline, tá? Que todo mundo conhece, assim, é uma máscara show de bola. Eu gosto demais dela, a minha já tá acabando. Vou comprar outra porque ela tem um pincelzinho adequado, ó. Ele tem a forma de um côncavo e no meio, ó, aqui ele não tem nada. E aqui ele, você passa. Então, dá pra você levantar bem, assim, ó. Eu deixo os... Eu já tenho os cílios um pouco grandes que, graças a Deus, já ajuda. Então, ele deixa realmente, assim, faz o olho ficar, ó, bem grande. Então, eu gosto demais desse... Dessa máscara da... Da Maybelline, tá, gente? E o blush que eu usei também foi um blush da Essência, tá? Que também é o 10, tá? Ele é... Deixa eu abrir aqui pra vocês. Ele tem esse tonzinho, assim, de duas cores, três cores. Porque ele é como se fosse um esfumado mesmo. Mas ele tem uma pigmentação muito forte, tá? Inclusive, é... Se você assiste o vídeo da Bono Vivre, da minha amiga, você vai ver que ela também tá usando um desse. E ela fala bem direitinho, porque, gente, ela maquia divinamente bem. Então, vamos lá. Tem esse batom também que eu usei. Que é esse batom aqui, que é uma cor nude, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Na mão, ele vai ficar assim, tá? Mas ele... Na minha pele, eu gosto muito dele. Esse aqui é o 430 da Maybelline, tá, gente? E é isso aí. Se você gostou... Eu esqueci de alguma coisa mais, gente. Não, não esqueci. Então, tá. Então, se você gostou desse vídeo, faz um joinha. Coloca ele no favoritos. E grava o seu vídeo, tá? E não esquece de colocar... Quando você for gravar o vídeo, você coloca... O tema do seu vídeo vai ser... You to bad face of the day. Corrente da amizade, tá? Então, é bom que todo mundo participe. Quanto mais gente, mais gente vai ver o nosso canal. Mais gente vai ver o nosso grupo. E unidas, cresceremos, tá? Então, até a próxima. Até o próximo vídeo. Eu espero vocês. Dá um cliquezinho lá no blog. E tudo de bom. Beijo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti